O que você vai aprender hoje é como conectar a sua caixa de e-mail profissional dentro do seu Gmail para você utilizar tudo numa caixa de entrada só, muito simples, muito mais prático de fazer dessa forma. Então roda o Vieta Editor e bora para o vídeo. Bom, então o primeiro passo aqui é o que? A gente tem que entrar no cPanel da nossa hospedagem. Eu estou aqui no cPanel da Gubax, que é a hospedagem que eu uso e recomendo, tá? Você tem que acessar o cPanel da sua hospedagem. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nos e-mails que você recebeu logo que você contrata a sua hospedagem porque lá tem mais informações falando sobre como acessar o seu cPanel, tá? E se você já tem um e-mail profissional, provavelmente você criou aqui dentro na aba e-mails, contas de e-mail. Mas se você ainda não tem uma conta de e-mail, não tem problema, a gente cria uma aqui só para você poder ver. Então eu vou vir aqui em contas de e-mail. Escreve para mim aí nos comentários o seu nome e a sua cidade para eu mandar um alô para você aí no próximo vídeo, beleza? Então olha só, aqui ó, eu vou vir aqui criar uma nova conta de e-mail, bem fácil, dentro do cPanel. Eu vou criar aqui no domínio Digibolso, que é um outro site que eu tenho. Aqui no nome de usuário desse e-mail, eu vou colocar contato. Contato arroba digibolso.com Aqui eu vou colocar uma senha qualquer. Aqui embaixo eu vou colocar um espaço ilimitado mesmo. Vou clicar aqui então para poder criar esse e-mail. Pronto, já criei com êxito o e-mail contato arroba digibolso.com E agora como é que eu faço para conectar ele lá no meu Gmail, que é muito mais simples, né? Estou aqui na minha continha do Gmail, eu vou clicar aqui nessa engrenagem e vou clicar em ver todas as configurações. Aqui dentro eu posso configurar muitas coisas, mas eu vou clicar aqui em contas e importação. Então aqui, logo nessa opção, eu tenho aqui, olha, enviar e-mail como. Então eu já adicionei aqui o oi arroba digibolso, o oi arroba leonarda moir e agora eu vou adicionar também o contato arroba digibolso. Então eu clico aqui, olha, adicionar outro endereço de e-mail para que ele abre para mim isso daqui. Então ele pede o meu nome, eu vou deixar o leonarda moir e o endereço de e-mail. Eu vou colocar contato arroba digibolso.com para estar como alias, deixo isso aqui marcado e próxima etapa. Agora eu preciso obter essas informações aqui aonde, né? Eu vou lá no meu cPanel, aí eu passo aqui, olha, contato arroba digibolso.com, tem aqui, olha, connect devices. Coloquei a janelinha lado a lado aqui para ficar melhor para a gente, tá? Então aqui é o seguinte, ele primeiro pede o servidor SMTP, então eu venho aqui, olha, servidor de saída é o SMTP. Então eu copio ele e colo ele aqui. A porta vai ser a 465, 465. O nome de usuário é contato arroba digibolso.com, vou dar um ctrl c, ctrl v e a senha vou colocar aqui. Eu marco a opção aqui, olha, conexão segura, SSL, então eu venho aqui e adiciono a conta. Agora eu tenho que voltar aqui no meu e-mail, olha, contato arroba digibolso.com. Eu vou clicar no botão para checar o meu e-mail, deixei ele fazer o login, eu vou clicar aqui para abrir. E assim que meu e-mail abrir aqui, olha, vai chegar um e-mail de confirmação do Gmail aqui para mim. E clico aqui nesse link de confirmação, confirmar. Pronto, só que ainda não acabou por aqui. Agora eu posso enviar e-mails, só que eu também quero receber os e-mails. Então como é que eu faço para receber os e-mails do contato arroba digibolso lá na minha caixa do Google, né, do Gmail? Eu novamente venho aqui nas minhas configurações, contas e importação. E por fim, eu vou vir aqui em verificar o e-mail de outras contas e vou adicionar uma nova conta. Eu repito o procedimento. Próximo. Novamente aqui ele pede o nome de usuário, eu vou copiar. E vou colar. A senha. E agora ele pede o servidor POP, que é esse aqui, ó. POP, já está certinho. E agora eu vou colocar a porta 995, que é a porta relacionada ao POP3. Então, pronto. Aqui eu ainda posso selecionar algumas opções. Deixar uma cópia da mensagem recuperada no servidor? Sim. Beleza. Use sempre uma conexão segura? Beleza. Eu recomendo deixar essas duas aqui selecionadas e pronto. Adiciona a conta. E aqui quando eu clicar para enviar um e-mail a partir do meu Gmail, agora eu posso escolher a opção contato arroba digibolso.com. Então eu posso enviar um e-mail aqui a partir do Leonardo Moir, contato arroba digibolso.com. Posso enviar um e-mail aqui, né, e receber também todos os e-mails que chegarem nessa caixa de entrada do Digibolso. Aqui, ó, contato. Vai chegar aqui no meu Gmail. Viu como foi simples? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau. Tchau.